Bom, quem não gosta de ouvir uma boa música, hein? Bom, a minha listinha de prediletas está sempre por perto, porque música marca de vez a vida da gente. Ah, marca mesmo. As histórias que nós vamos contar a partir de agora mostram que a música pode ir muito além, pode inclusive restabelecer a saúde. Celso Camargo, empresário, 48 anos. Lucas de Souza, estudante, 23. Eles não se conhecem, mas viveram o mesmo drama. Celso mora em São Paulo e Lucas em Joinville, Santa Catarina. Vítimas de acidentes de trânsito, Celso e Lucas perderam a memória e encontraram a cura na música. Celso é casado com a empresária Karina. Estão juntos há 34 anos e tem dois filhos. se conheceram na escola. Foi amor à primeira vista, Celso? Acho que foi, viu? É, já bateu o olho assim nela e falou... Essa japonesinha é minha. Essa japonesinha é ótima. O coração já ficou acelerado. Foi, foi. Tem alguma música em especial que tenha marcado essa época aí do namoro? A Eva traz bastante recordações. Porque quando a gente é jovem, você quer tudo coisas de alegria, né? Festa. E a Eva trazia muito essa coisa, né? De alegria, de estar junto. A música Eva, da banda Radiotaxi, se tornaria ainda mais especial para os dois. Em 2010, Celso sofreu um acidente grave. Eu estava na rua, fui atropelado. Eu realmente não me recordo de nada. Eu caí, aí o Samu me socorreu, aí realmente eu já não me recordo. Eu passei 21 dias hospitalizado, 14 dias na UTI, depois mais 7 dias no quarto. Celso teve uma lesão no lobo temporal, estrutura responsável por gerenciar a memória. Ele teve ainda perda da massa cinzenta, o que também afetou as lembranças e o raciocínio. Celso ficou dois anos sem lembrar de nada. Não reconhecia a mim, nem reconhecia os meninos. Ficava sentado no sofá o dia inteiro, não conversava, foi bem. Amigos, assim, ele não gostava muito de receber, não tinha muito lado social. Perdemos totalmente o lado social. Até que um dia, a Karina teve uma ideia. Levar o marido para se divertir em um evento musical com várias bandas. Aí eu falei, vamos, vamos ficar em casa, né, sem fazer nada, um domingo, tal, um dia gostoso, vamos lá. Aí nós fomos. Durante o show, uma surpresa. A banda, a Rádio Táxi, também participava do evento. E quando eles tocaram a música Eva... Ele começou a cantar, minha pequena Eva, ele levantava as braças, assim. Momento de felicidade extrema, assim, para vocês, né? Minha pequena Eva, Eva... Parece que abriu uma caixinha. Eu recordei das músicas, eu recordei do tempo, né? Você lembra bem desse momento? Lembro, lembro bem. Foi muito legal. Acho que daquele dia em diante, comecei a recordar do passado. E, assim, começou a trazer muitas memórias mesmo, das pessoas, de momentos nossos, né? Que até então ele já tinha esquecido. Que ele já tinha esquecido. Foi uma grande vitória. A música, ela trouxe o Celso de volta à vida, trouxe ele à sociedade de novo. A música tem esse poder. É um poder muito grande. Uma recuperação que surpreendeu até os médicos. Karina conta que já tinha perdido as esperanças. Porque um diagnóstico que ele tinha era de não integrar nunca mais numa sociedade, ter várias sequelas, né? E ele foi voltando aos poucos. Qual a explicação científica para isso? A história que nós vamos mostrar agora é de um jovem que sofreu um grave acidente de moto. Ele precisou ser internado numa UTI, passou dias em coma. Os pais estavam desesperados. Até que a irmã do jovem teve uma ideia. Ela convenceu o pai a colocar uma música que o jovem gostava muito. E a reação dele foi surpreendente. Uma canção. E o poder de resgatar lembranças de uma vida inteira. Foi isso que aconteceu com o jovem Lucas de Joinville, Santa Catarina. Hospital São José, 10 de abril de 2018. Era perto do meio-dia, quando chegava à unidade um rapaz vítima de um acidente de moto. O jovem teve um mal súbito e bateu a moto contra uma árvore. Lucas teve fratura no fêmur, antebraço, traumatismo crâniano e uma grave lesão no córtex frontal. Uma das regiões mais importantes do sistema nervoso central. Responsável por processar as informações dos movimentos que executamos. Eu não me lembro. Nada. Nada. Naquele dia. Durante os primeiros 15 dias, Lucas ficou em coma. E não apresentava estímulo algum. A família não sabia se ele voltaria a falar, andar ou simplesmente abrir os olhos. Quando ele estava já no seu décimo dia na UTI, que ele ficou em alto risco de morte lá. Eu comecei a pesquisar, correr atrás, porque esses dez primeiros dias a gente não sabia o que fazer. Foi aí que o pai encontrou uma esperança para salvar o filho. Eu comecei a pesquisar que a música em alguns setores, em algumas ocasiões, na UTI, ajuda o subconsciente do paciente. Seu Odair começou a levar canções para o filho ouvir durante o coma na UTI. Pensei, vou botar as músicas que eu gosto de curtir, de ouvir, e ele também. O batimento dele na máquina lá, que ele estava com o respirador, tudo ficava entre 99, 100, não teve alteração. E eu vim para casa frustrado, eu vim para casa triste. Cheguei em casa, minha esposa e minha filha perguntaram. E aí, pai? E aí, como é que foi? Não, não teve nenhuma reação. Foi então que a irmã mais nova do Lucas teve uma ideia. Ah, pai coloca a música do Alok, que ele foi no show e gostou muito. Aí o pai colocou, daí deu reações, né? O nome da canção? Hear Me Now, ou Me Ouça Agora Inexplicavelmente. A música fez com que os batimentos do coração de Lucas disparassem. E o jovem mexeu a mão pela primeira vez. Comecei a falar com ele em voz mansa, uma coisa também que eu li, não falar alto, falar voz mansa. E aí falei para ele, mano, para de se apertar, para de mexer. E ele parou. Emocionado, o Dair conta outra reação surpreendente do filho. Peguei na mão dele, se tu estiver ouvindo o pai agora, mano, tu aperta a mão do pai. Ele pegou e apertou a minha mão. E eu falei, então para, mano. Aí ele parou. Falei, agora faz carinho no pai. E com o dedão, ele começou a fazer carinho em mim. Desde a primeira reação à música Hear Me Now, de Alok, passou a ser tocada todos os dias no quarto, com autorização dos médicos. Ali eu vi que meu filho estava comigo. Esse vídeo foi gravado no leito do hospital. É um dos momentos mais emocionantes. O jovem compreende o pai e repete as primeiras palavras após o coma. Meu Deus do céu, cara. Fala, vó. Vó. Como isto é possível? Esse neurologista diz que estudos recentes têm comprovado os benefícios da música para pacientes em recuperação. Isso tem sido provado em alguns estudos bem interessantes de ressonância magnética funcional e eletroencefalograma, em que você pode comprovar objetivamente que determinadas músicas, principalmente aquelas que faziam parte da biblioteca musical do indivíduo, que já tinham um vínculo emocional com aquele indivíduo, elas têm um efeito positivo na ativação cerebral em determinadas áreas, principalmente de memória e emoções. Em casa, o Lucas continua se recuperando. Ele tem um longo período de fisioterapia pela frente. O jovem continua ouvindo a música de Alok, a canção que deu um novo significado para a vida de todos. Quando toca essa música, você sente algo de diferente? O que te dá? Não, eu fico emocionado. Eu chego a chorar também. Esta neuropsicóloga explica ainda que as canções nos conduzem para lugares específicos no tempo, trazendo à tona lembranças mais profundas. No início da década de 90, alguns estudos apontam que a música está presente em diferentes áreas do cérebro e que, diante da presença da música, nós temos alguns registros que vão ocorrendo nesse campo de cognição, nesse campo cerebral. O empresário Celso Camargo também recuperou a memória graças a uma canção, Eva, da banda Radiotaxi. Nós levamos Celso e Karina para o encontro com a banda Radiotaxi. Foi durante o show de comemoração dos 40 anos do grupo. E a gente pode entrar? A gente pode chegar? Olha quem a gente trouxe para você! E a gente fica muito feliz de fazer parte de um pedaço da história deles, uma parte importante. O grupo relembrou o drama de Celso que perdeu a memória em um acidente, mas recuperou as lembranças ao ouvir a banda. O que vocês sentiram quando souberam dessa história? É aquela coisa, a música tem alguns poderes de unir também, até as nações, unir o mundo. E unir de novo uma realidade da qual ele estava distante. Então transformou. Então isso para a gente, não é porque era uma música do Radiotaxi, com certeza seria qualquer outra que tocasse o coração dele naquele momento. Mas a gente deu sorte de ser a moça, né? Então a gente fica muito feliz. Vamos celebrar então a cura do Celso. Agora eu quero um show particular aqui. Eu sei que o show vai começar daqui a pouquinho, mas que música você vai pedir, Karina? Vamos pedir Eva. Vamos pedir Eva? Meu amor, olha só, hoje o som não apareceu. Minha pequena Eva, Eva! O nosso amor da última astronave, Eva! Emoção nos bastidores. E também no palco. Momentos para ficar na memória, para sempre. Nosso amor da última astronave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.